Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente está na 34ª aula de um total de 38. Faltam essa e mais 4 aulas. Não deixe de se inscrever no canal para que você não perca mais nenhuma aula e acompanhe aí até o seu concurso e para quem não está inscrito nesse concurso, essas aulas ajudam em outros concursos, ok? Eu vou disponibilizar agora essa questão na tela, que também está aqui na descrição desse vídeo no YouTube e no blog do Matemadicas. Pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui. E aí, conseguiu resolver essa questão? Ó, estou mais ligeiro aqui na... vou colocar a tampa da caneta aqui em cima, hein? É o seguinte, é de divisão proporcional. Nesse caso aqui é de inversamente proporcional. Então, vamos fazer assim, ó. Presta atenção aqui, que você vai conseguir resolver tanto a inversa como a direta. Nesse caso é inversamente proporcional. Dividindo-se o número 380 em partes inversamente proporcionais a 4, 6 e 9, obteremos respectivamente as seguintes partes. Então, ele quer pegar o 380 e dividir em 3, por 3 números aí, inversamente proporcionais. Como é inversamente proporcional? Como a gente imagina uma coisa que é inversa? É a mesma coisa que pegar assim, ó, 1 sobre x. Qual que é o inverso de 1 sobre x? É x sobre 1, ou apenas x. Ou seja, uma coisa que é inversamente, é só fazer ela que se torne uma fração. Se você tiver essa ideia aqui, fica mais simples resolver esse exercício. Então, vai ficar... a gente vai ter 3 parcelas para dividir. A, B e C. E são inversamente proporcionais. Eu faço assim, esse z de zorro estilizado aqui, para que você lembre que é inversamente proporcional. A quais números? 4, 6 e 9. Eu coloco entre parênteses, porque a gente ainda não inverteu. Olha aqui. Tem que inverter isso. Então, o que vai ficar agora? Como é inversamente proporcional, a gente inversa. A gente inverte. Vai ficar 1 quarto, 1 sexto e 1 nono. Certo? Agora é só somar essas 3 frações. Como que a gente faz uma soma de fração? Tem que tirar o MMC entre 4, 6 e 9. Nós vamos fazer uma soma. Então, vamos tirar o MMC de 4, 6 e 9. Vai ficar 4, 6 e 9. Se você tem dúvida nesse MMC, clica nesse link, nesse I, nessa letra I aqui que está aparecendo, para que você não se perca nessas coisas. Você vai ficar 2, que dá 2 e 3. Dá 2, sobra 1. Sobrou o 3 e o 9. 3, 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. E o 3 novamente, 3 por 3 dá 1. Então, o MMC entre 4, 6 e 9 é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, 4 vezes 9, 36. Então, para somar, a gente tem que fazer o seguinte, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou, simplesmente, pega esse 36 e multiplica aqui. 36, 36 e 36. A gente fez isso para que o número ficasse um número inteiro. Então, vamos fazer isso aí. Vai ficar 36 dividido por 4, 9. 36 dividido por 6, 6. 36 dividido por 9, 4. Percebam aqui que os números se inverteram. Esse 9 veio para cá, esse 4 veio para cá e o 6 permaneceu o mesmo. Por isso que é uma divisão inversamente proporcional. Porque é o seguinte, o que tem mais vai ganhar menos. E o que tem menos vai ganhar mais. Agora, a gente vai somar esses três números aqui. Esse 36, para que você lembre, é o MMC entre 4, 6 e 9. Que é isso aqui. Então, vamos somar esses números aqui. 4 mais 6, 10. Mais 9, 19. Aí, você vem aqui com esse 380. E divide. 380 dividido por 19. Ok? Vai ficar 380 dividido por 19. 2. 2 vezes 19, 38. Para 38, nada. Então, 20. 380 dividido por 19, 20. Você pega esse 20 e multiplica aqui. Nos números. 20, 20 e 20. E vai ficar o seguinte. 9 vezes 20, 180. 6 vezes 20, 120. 4 vezes 20, 80. Então, o 4 recebeu 180, o 6 recebeu 120, e o 9 recebeu 80. Essa sequência, 180, 120 e 80, está na letra E. Ok? Se fosse divisão diretamente proporcional, isso aqui é inversamente. Inversa, hein? Inversa. Por isso que nós invertemos esse número aqui. Ficou 1 sobre 4, 1 sobre 6 e 1 sobre 9. Se fosse direta, nós só iríamos fazer esse passo aqui de soma. Não precisaria inverter. Certo? Então, se você prestou atenção até aqui, quando caiu uma questão de diretamente proporcional, você vem até aqui. Só que, ao invés de tirar o MMC, é só fazer a soma dos 3 e pegar esse cara e dividir por esse, pela soma. E já vai sair o resultado. Ok? Espero que você tenha entendido. Volte o vídeo, porque parece que é complicado. Mas se você prestar atenção e escrever junto comigo, anotando, pausando o vídeo, fica muito mais simples. Ok? Se você não entendeu, volta o vídeo, volto novamente, ou então deixa aqui nos comentários para que eu responda para você. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal e te vejo na próxima aula. Te vejo não. A gente se encontra na próxima aula. Vamos pensar assim. Muito obrigado e até lá. Tchau.